Pires na moto, Arrascaeta, Gabigol, Arrascaeta, pedalou, passou, olha o Língon bateu pro gol! Gol! É do Flamengo! Língon fez o dele! Ele vai pros reservas, ele comemora com os companheiros! Língon! É o quarto gol do Flamengo! Flamengo, quatro, Havaí um, sai a tabela! Língon, condição legal, ficou cara a cara, bateu por baixo, nenhuma chance pro Vladimir! Língon! Quatro Flamengo, um pro Havaí! Gabigol, Arrascaeta, dividiu e sobrou com o Língon, chute seco de primeira! Quatro pro Flamengo, um pro Havaí, pra você curtir de novo!